Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos apagados do canal. No último vídeo eu falei que ia começar a falar sobre algumas coisas que são comuns aqui nos Estados Unidos e não tão comuns aí no Brasil. Vocês têm deixado bastante feedback lá, vocês têm me ajudado muito aqui nesse canal. E algo que é muito comum aqui na Flórida, que tem quase todo ano, é furacão. Esse ano não teve furacão, mas ano passado foram dois grandes furacões que passaram aqui. E os dois furacões que passaram aqui na Flórida não fez muito estrago aqui, só que no Caribe fez muito estrago. Inclusive, o primeiro furacão que passou ano passado, eu não lembro exatamente qual que é o nome do furacão. Mas eu peguei minha câmera e eu fui lá fora, filmei o furacão. Só que nessa época eu tava parado aqui no canal, eu demorei muito tempo pra começar a editar o vídeo. E quando eu fui procurar os arquivos pra editar, eu já tinha formatado o cartão, já tinha perdido os arquivos. O próximo que passar eu vou fazer um vídeo, mostrar pra vocês como é que é a vida de quem vive em um lugar que passa furacão. Só que quando tem vídeo de furacão, a galera vai com muita sede ao pote, achando que vai ver isso aqui. Esses que você consegue ver ele inteiro na câmera, não são furacões, eles são tornados. Eles não são comuns aqui na Flórida. Um vídeo de furacão é diferente, ele é assim. Você só consegue ver vietos fortes, árvore balançando, galho de árvores voando e água pra tudo quanto é lado. Pra você conseguir ver o furacão, você tem que ver imagens de satélite, porque ele é muito grande, ele cobre um estado inteiro. E por ele ser muito grande, ele acaba afetando a vida de muita gente. Então quando tem furacão na Flórida, quase todo mundo que tá na Flórida acaba fazendo vídeo de furacão. Então aqui na Flórida nós temos uma época do ano que costuma vir bastante furacão, que é no verão, a gente já fica preparado, já compra mais água pra ter estoque em casa. As casas aqui na Flórida já são construídas pra ser a prova de furacão. Então dependendo da categoria do furacão a gente tá seguro. Então tudo em casa tem que ser a prova de furacão e aprovado pelo seguro. É, você não quer ter uma casa na Flórida e não ter seguro. Então se você quiser trocar uma porta, uma janela, você tem que entrar em contato com o seguro e tem que ser aprovado essa nova porta, essa nova janela. Você não pode só ir comprar e colocar uma porta nova na sua casa. E também quando tem furacões com categoria muito alta, por exemplo, categoria 4 ou 5, Muita gente sai fora do estado porque aí já começa a ficar perigoso até mesmo pra essas casas que são feitas a prova de furacão. E aqui na Flórida, apesar das casas já serem construídas com furacão em mente, tem outros perigos que o furacão traz. Por causa de muito vento e muita chuva, acaba criando enchentes. O vento também acaba derrubando postes e dependendo do tanto de postes que caiu, demora muito, muito, muito tempo pra luz voltar. E a gente ficar sem luz é um pouco mais sério do que parece, porque aqui as casas são construídas para ter ar-condicionado girando 24 horas por dia. Até mesmo casa que não mora ninguém, tem um ar-condicionado ligado, mantendo a casa a pelo menos 27 graus. A casa é construída sem ter ventilação natural e as paredes internas são de gesso. Então se o ar-condicionado desligar, a casa mofa, não circula ar na casa e principalmente para idoso, isso é muito perigoso. A água e comida fica bem difícil de acessar, inclusive nesse vlog que eu tinha gravado e não editei, eu comecei a gravar ele indo para o supermercado e mostrando a dificuldade que eu estava tendo de encontrar água e alimentos não perecíveis. Então a gente tem que ficar de olho na notícia, porque eles começam a mandar estoque de água para o supermercado. E quando isso acontece, eles começam a vender em quantidades limitadas, por exemplo, uma caixa de água para cada pessoa, porque senão a pessoa só vai lá e compra o estoque todo e leva para casa. Gasolina também fica difícil de encontrar, porque todo mundo começa a levar para casa para colocar nos geradores de energia, para continuar usando geladeira e fogão. O fogão aqui é elétrico. Então já vou deixando avisado aqui que o próximo que passar eu vou tentar cobrir e se eu for lá fora e filmar, vocês não vão ver um twister, é somente o vento do furacão. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, até a próxima, valeu e tchau! Tchau, tchau! Tchau!